Quero saber dos seus relatos em relação a atendimento, quero saber o primeiro relato que você teve Que você, poxa, falou, caralho, meu trabalho é funcional mesmo Teve umas coisas assim também, eu vou te contar alguns erros, tá? Alguns erros que aconteceram em meio ao caminho Uma moça entrou em contato comigo porque queria fazer uma pessoa ficar louca Sei E eu tava no início, né, do meu trabalho Enfim, eu não ia perder, e na época, gente, era 350 reais Era um valorzinho muito simbólico, sabe? Simbólico, é É, pra um trabalho, pra deixar a pessoa louca, mas eu não sabia cobrar Enfim, eu fiz o trabalho Comecei lá a cravar agulha por agulha na cabeça, vi minha minhoca Fiz todo aquele cérebro de boi, toda uma coisa maligna mesmo em cima daquele trabalho Ok, a cliente tava lá, tudo, fiz perfeito, maravilha Gente, no outro dia ela me ligou e disse, não vai acreditar No outro dia, não vai acreditar Ela passou mal, tá tendo crise de enxaqueca, tá vomitando Não veio trabalhar, não chegou perto dele Deu muito certo do dia pra noite Nossa, eu fiquei muito feliz, falei assim, show de bola, acabei com ela Só que eu era muito, eu era despreparado Despreparado pra esse tipo de trabalho Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui dormir de noite, eu tive uma crise de pânico Tão horrível, lembra mãe? Que eu atravessei a casa correndo e me joguei na cama da minha mãe pedindo Pelo amor de Deus, tô tendo um infarto, eu tô morrendo, eu não tava Tava tendo uma crise de pânico E pra gente ter uma noção do que que é, né? Eu fui fazer um feitiço contra uma pessoa Pra pessoa ficar louca E eu tive esse Embaixo horrível Teve tipo um efeito rebote ali Entendeu? A questão do despreparo Então quando eu falo muitas vezes do pessoal de agora Eu falo sobre isso, porque a gente acaba Errando muito nesse caminho, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito Que eu aprendi a não A ver o que se faz E o que não se faz, né? Porque a espiritualidade é uma coisa... É que nem aquela máxima que o pessoal fala Você vai abrir portais, mas você tem que saber fechar eles, né? É Que quando você se vê dentro dele ali E você não sabe o que fazer, não sabe como agir, mano Aí é que o bicho pega mesmo É punk Então assim, teve muitas histórias de amor muito bonitas De várias, várias situações De amante que virou esposa Sei que tem muita gente que vai dizer complicado, mas teve Muitos casamentos que a gente conseguiu resolver por conta Dos trabalhos de amarração E todos os dias chega inúmeras mensagens Com histórias, assim, muito diferentes Uma das outras e ao mesmo tempo muito parecidas Que é simplesmente aquela pessoa querer juntar De novo com seu amor Uma hora eu quero vir aqui E eu quero falar sobre a questão da Tanato Pô, legal Porque assim, a gente teve Mudando da mala pro saco agora Mas a gente teve uma repercussão muito complicada